Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, se não tem mais nada, deixa o likezinho, se inscreve no canal, não custa nada de graça gente, hoje eu tenho uma missão de captura que é chatinha, porque é o seguinte, vou mostrar o vídeo aqui do Loki, é um vídeo de duração, só que a missão de captura, por mais que você achar que é fácil, não, é uma missão de captura chatinha, porque o bicho fica voando, tem isso, ó, a build do Loki, gente, tá vendo, não tem alcance, mas tem uma duração muito forte, tá, então que é uma ideia, ficar invisível o máximo possível, pra poder matar o cara que tá voando lá, da captura, é chato, viu? E o cara não é nada fácil não, tá, depois vocês copiam aqui, tá, duração, ó, tá vendo, ó, tô aqui com, sabe que o vigo nem seria necessário aqui, tá, gente, deixa, ó, duração, tá vendo, duração, duração, tá, e mais duração também aqui, joguei um flowzinho aqui, tá, se precisar de energia, e o extinguisher pra economizar um pouquinho mais a minha energia aqui, tá, que eu vou tá usando aqui, ó, o 2, tá vendo, ó, custo, 35, duração, 36 segundos, beleza? Beleza? Minha arma, será que eu poderia mudar de, mudar de arma? Eu fiz dois vídeos com ela, né, vamos fazer uma paracésis, nossa, aí muita coisa, né, vamos pegar uma arma aqui, ah, já sei, uma arma que o pessoal, que eu já joguei bastante, que é interessante isso aqui, quer ver, ó, é uma arma de duas mãos, tô um pouco atrás de forma, e aí foi mais fácil de entender, ó, tem muita razão aqui, mas essa aqui, ó, essa, essa marinha é legalzinha, tá vendo, ó, é uma, team win, concur, beleza? Você pega essa aqui no seu dojo, tá, vou aqui pra ela aqui, ó, e vou mostrar, vamos fazer uma, já tá vídeo pronta, né, radiação, corrosivo, o que seria legal, ah, vamos colocar uma radiação aqui, beleza? Glow de rush, critical overload, berserker, tá vendo, ó, crítico, não tem nada de, nada demais, tá, ah, não tem nenhum riven, até, 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 eu tenho horrível, mas não, não, tem, mas não tem, não, não tem, beleza? Joguei uma bichinha de corte aqui, corte, berserker, vamos ver se a gente consegue matar o bichinho lá, beleza? Tá aqui, ó, tá, ela aguenta o tranco, tá, e tô usando aqui o Nanamon pra manter aqui o meu combo ativo, beleza? Power Spike, vamos lá pra, pra Bíblia, e o meu seguidor não vai influenciar muito não aqui, tá, gente, mas vou deixar aqui o Dijin, se por acaso ele morrer, ele volta, tá vendo, ó, com o Riu Wankan, Riu, 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 Riu. Saí, dá um minuto e meio, ele volta de vida, beleza, vamos lá, vocês vão entender por que eu tô usando aqui, ó, eu tô usando o Marcel Trinho também, pra poder tentar atacar ele, mas vai ser ainda atendendo a espadinha, tá, tá, ó, tá com uma coisa, um glacial aqui, deixa virar o mesmo, beleza, sem riven, tá, porque o riven tá com só um pontinho aqui marcando, beleza, e vamos lá, Essa missão é chata, porque é o seguinte, o bicho voa demais, você tem que matar ele, ele é tanque, tá? Então aqui, lembrando, estamos aqui no aço, tá? E é essa missão aqui, ó, captura. Aí vocês vão entender por que é chato isso aqui, você acha, ah, mas a captura é fácil. Lembrando, gente, é uma série, o Hard Baby Frame é uma série, tá? Depois do Baby Frame que eu fiz pra poder mostrar umas builds um pouco mais fortes, com uns três formos, duas, três forminhas, tá? Então lá na captura aqui, ó. Aparentemente, você fala assim, ah, tá de boa. Se você quiser jogar aqui também, ó, gente, ó, um pouquinho de... uma bola chinemana, tá? Vai ser bom, tá? Pra quê? Pro dois dele ter bastante... eu não gasto muito, ó, usei o dois, previsível, tá? Esse é o lado bom, ó. Tá, ó. E vou tentar usar essa padinha aqui, lá. Beleza? Mais um pouquinho, mexe mais um pouquinho, tá o suficiente, vamos lá. O bom que o Loki, ele é rápido, ligeiro, tá vendo? Deixa eu testar minha espada aqui. Ah, ela tá indo bem, ó, né? Você sente um pouquinho? Vamos lá, vamos lá. A gente tem que fazer bem visível aqui, porque senão os bichos já te rebentam. Tô usando o Lockdown aqui, ó. Ó, o bicho, você vê, fica voando ali, ó. Usando dois aqui, ó lá. Esse que é o lado do... Esse bicho aqui, ó. Olha que cacete. Esse eu... Tô usando o Lockdown pra ver se consigo também travar ele, tá vendo? Tem que fazer, ele sai dali, ó. Ó, tá aqui, ó. Vai, fica andando, andando, é isso. Ai, você é sério que você caiu? Cadê ele? Tá ali... Vou pegar esse best aqui, ó. Pronto. Aqui, eu dei um pouco de sorte, gente, tá? Ele é um pouquinho chato você pegar esse cara aqui, tá? Beleza, peguei. Agora, vamos fazer o que eu posso usar o meu Tenno, ó, tá? O que acontece, gente? Tem hora que esse cara voa, de uma maneira tão chata, que pra pegar ele, não é fácil, tá? Tem que fazer legalzinho a minha arminha. Ai, tá meio... É que o próprio Lock não é... Não é tanque, né? Não, tem que fazer legalzinho, ó. Né? Vou usar aqui, ó. Eu tenho aqui, porque acho que é chato essa missão. Tem muito no Unify. Opa, vou ver o dois novo aqui. Ó, ele tá batendo, batendo bem, ó. Tá vendo? O que foi que tá reclamando? Tecnologia aqui das quantas? Ó, tá escondido aqui. Eu não sei se aqui vem o... Ó, esse cara aqui é forte, hein? Ó, ó, ó. Vamos ver se matar esse aqui, ó. Matou, rapaz, ó. É, vambora. Só fica esperto com as armadilhas que tem nas portas. Que não tem nada. Pronto, ó. Foi suave. Tá? O Lock dá pra fazer outros vídeos também, tá, gente? Isso aqui é mais pra poder pegar esse cara. Eu já tentei fazer com outros personagens. Essa missão de... De captura. Vai pro mim. Esse cara, quando ele quer voar. Ele fica chato, viu? E temos aqui, Lockzinho. Suave. Faz a missãozinha ali. Dá pra fazer sobrevivência com ele também. Ó, ó, gente. Vamos, ó. Só recapitular. Ah, tem Nightwave. Aproveitando, gente. Fique esperto com a Nightwave. Que tá dando forma a umbra. Tá? Então a gente tem mais ou menos aí. Deve ter mais umas duas semanas pra finalizar isso. Então aproveita, tá? Pega a sua forma a umbra. E também você tem algumas auras que só vem lá, tá? Na Nightwave. Eu vou mostrar aqui no finalzinho. Vai ser um bônus. Como o vídeo foi rápido, né? Olha. Cinco minutinhos, seis minutinhos, tá? E deixa o like no vídeo também. Não custa nada, né? Cadê o BBT? Não é pra pessoa deixar o like no vídeo. Ah, o pessoal fica desanimado. Não deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Custa nada. De graça. Só apertar o dedinho ali. Deixar o like. Não custa nada. Deixar o like, por favor. Ó, gente. Aperta esse aqui, ó. Ó, Nightwave, tá vendo? Nightwave intermissão. O que acontece? Tá vendo? A gente terminou na... Acho que foi nessa semana passada. Eu já consegui, né? Trinta pontos. O que é legal do Nightwave? Você tem aqui, né? Os espaços, tal. Os espaços de arma, o reator, tal. Mas o legal é que eu fumo a Umbra. Isso é interessante, tá? Beleza? E também aqui, no ofendimento de créditos. Pode ver aqui embaixo. E tem o quê? Fora os reatores que é legal você ter também. Tá aí também. O Estados Unidos tá aí. Fica esperto com isso aqui, ó. Tá? Com esse tipo de mod. Que são as auras. Só tão vindo aqui, tá? Eu acho que tem mais umas duas semanas aí. Mas fica esperto. Pega isso aqui. E aproveita. E deixa o like no vídeo. Falou? Até mais. Valeu. E foram três vídeos aqui essa semana. Só sobre o Hard Baby Frame. Valeu. Deixa o like. E aí, ó. Obrigado.